Silvio, como é que está o nome completo, meu amigo? Silvio Barbosa dos Santos. Silvio Barbosa dos Santos. Você tem qual cargo aqui na comunidade? Eu sou presidente da associação. Do José Nitro? Do José Nitro. Pois não. Hoje vocês têm um problema sério que é essa questão desse terreno baldio que está aqui nessa região, né? Isso. Me conta um pouco aí da situação. A situação é a seguinte, esse terreno aqui está 16 anos jogado. Os moradores não podem, não têm acesso nesse terreno para fazer um campo de futebol, uma área de lazer. A prefeitura colocou a fiscalização aqui para fiscalizar, para não ter invasão. Para não construir em outras casas, né? Isso. Mas nós já temos 48 casas construídas nesse terreno. Mesmo com a fiscalização, ainda assim, 48 novas famílias se instalaram aqui. Isso. Isso de quanto tempo para cá? De 12 anos para cá, essas casas já estão instaladas. Hoje em dia é bem provável que essas casas não saiam, a não ser que arrumem outro lugar para essas pessoas morarem, né? Com certeza. E o que é o nosso objetivo? Nós queremos saber por que a maioria dessas famílias, elas não podem construir um quarto, fazer muro, até para manter limpo, até para manter uma área, um quarto para as crianças que eles têm. E a fiscalização não deixa. Mas a fiscalização não deixa fazer isso. Mas a fiscalização também não manda limpar, não dá um apoio para nós. Nós já pedimos várias vezes máquina para fazer uma limpeza aqui e não conseguimos, né? Porque eles dizem que isso aqui é dos becs. Na verdade, já procuramos os becs também, eles disseram que não pode fazer nada, porque isso aqui está na justiça. Então, a princípio, esse terreno é particular? Na verdade, para nós é particular. Vocês souberam como? Como é que se obtiveram essa informação? Através de moradores, que tem moradores aqui que moram há 30 anos já aqui dentro, né? Que tem documentos dos becs para cuidar do terreno. E até hoje eles não deram nenhuma posição para nós. E essa família, os becs, escreve B-E-C-K? B-E-C-K. É um pessoal daqui da região? Isso. Família tradicional aqui da região? Eles nunca reivindicaram o terreno, também nunca fizeram nada? Nunca reivindicaram. Agora há poucos dias que mandaram, segundo alguns moradores, mandaram algumas pessoas verificar como é que está a situação, de quanto tempo que estão morando. Então, a gente também não sabe se isso aqui veio da prefeitura ou veio dos becs. Tá, então resumindo a situação é a seguinte. Há uma fiscalização para que mais do que as 48 casas não sejam construídas. Isso. De 12 anos para cá, essas famílias se instalaram aqui. Isso. Depois de instalado, a fiscalização agora fica em cima, para que essas pessoas não construam muros, não podem fazer ampliação, mas também não tiram essas famílias, não dão uma outra condição. Isso. E além disso, também é um completo descaso, porque essas pessoas também não têm limpeza, enfim. Essas pessoas têm endereço? Essas casas têm endereço? Do bairro José Nitro, mas que muitas das vezes não conseguem chegar nem sequer à taxa de luz, porque cai na normalidade do... Porque não é legal. Porque não é legal. Essas pessoas não têm escritura. Não têm escritura. Não têm escritura. E o que nós só queremos é saber realmente, né, se essas pessoas vão ficar nesse terreno ou elas vão ter condições de pegar em outro local, uma casa, um apartamento, alguma coisa. Ou então, Simão, ou se o órgão público vai fazer alguma coisa para as suas famílias também, né? Sim, com certeza. Pelo menos, da dignidade que elas têm um endereço, têm uma conta de luz, algo nesse sentido. Algo nesse sentido. As pessoas não estão pré-dispostas a pagar? Todos. Carneiro, no caso, se for para ter uma escritura pública? Sim. Todos querem que eles passem esse terreno para eles, que as pessoas vão pagando esse terreno, que vão pagando o IPTU normal. Sim, que tem que pagar, eles querem pagar ele, mas eles querem saber se é para ficar ou é para sair. A gente estava chegando e vi que são pessoas trabalhadoras aqui, né? O pessoal se esforça, asseado, o pessoal busca ter um espaço brintinho, tem grama cortado e tudo mais, né? Sim, eles querem, na verdade. Querem ter mais dignidade, né, senhor? É dignidade, ter um murinho na frente da casa, né, uma limpeza melhor, mas, infelizmente, eles não dão essas condições para nós. E, no caso, qual que é o sentido principal? O que vocês estão reivindicando para esse terreno? Qual a ideia da associação de moradores aqui? O que poderia ter feito? A ideia, na verdade, nós queríamos um pedaço desse loteamento para que nós fizesse uma área de lazer que nós não temos hoje dentro do Josanito. Nós não temos um campo de futebol para nossas crianças, nós não temos nada para oferecer para eles. O que nós queríamos fazer? Uma área, um pedaço, para nós cuidar desse pedaço, independente que seja particular ou não, para nós cuidar. Já que está esse mato, a proposta é, pelo menos, limpar, dar autorização para que a própria comunidade... Faça alguma coisa. Vocês não precisam nem de apoio, quer que passe uma máquina, que passe uma limpeza, e vocês mesmos correm atrás de buscar investimento para fazer essa área de lazer. Na verdade, o ano retrasado, nós conseguimos até a própria grama para um campo oficial, né, dos empresários aí, conseguimos travo, conseguimos tudo. Mas, infelizmente, mandamos o ofício para a SUSP, e a SUSP não autorizou nós usar. E, enquanto isso, aqui agora é um criador de bichos, né? Com certeza. Qual o tipo de problema que a comunidade tem tido com esse mato alto? Na verdade, nós tivemos vários problemas aqui. Um que vem acontecendo, é o problema que nós já perdemos jovem aqui, que foram assassinados nesse local, por falta de segurança, por falta de matagal muito alto, por falta de abandono. É, abandono, né? Então, quer dizer, as pessoas vieram para cá, acabaram se... Teve assassinato já? Já usaram aqui para... Vários assassinatos aqui. Como a gente nota aqui, é um terreno que tem uma entrada que é só uma trilha pequena, né? Isso. E depois são várias árvores, um mato alto, um capão alto, como a gente pode ver aqui, e árvores para um lado. Aqui o terreno, ele é... Não é mangue, não é nada, né, Silvio? Ele é... Um pedaço, ele é mangue, né? Aham. Sem dizer que essas próprias casas que estão localizadas aqui, elas não têm um tratamento de esgoto, elas não têm um... Enfim, elas não têm nada, né? Elas simplesmente estão jogando... Estão em situação de abandono. Na verdade, essas famílias aqui, legalmente, elas não existem. Não existem. É como se não morassem aqui. Verdade. E a comunidade, inclusive, já conseguiu esse material esportivo, traves, grama e tudo? Já conseguimos várias vezes, mas nunca foi liberado para nós usar. Quer dizer, nós não podemos usar, não podemos limpar, não podemos fazer nada. E a prefeitura... E também ninguém faz, né? E ninguém faz. Nós só queríamos, na realidade, saber o que eles vão fazer disso aqui. Se tem um projeto para o terreno. Projeto até nós tínhamos. Vocês têm? Nós temos o projeto. Falta é colocar em prática, né? Falta eles liberarem, saber de quem é realmente esse terreno. O que nós queríamos do prefeito, que acredito numa boa gestão dele, que ele vai liberar, que ele vai fazer alguma coisa. Se realmente o dinheiro do Pátio vai ser aplicado nesse terreno, porque é um terreno muito grande, ele vem da Avenida das Torres até o Rio Carolina. Ele vem lá desde cima, lá da beirada do morro, né? Da encosta, que é onde começa a Avenida das Torres, né? Isso. E vai até onde? E vai até no Rio Carolina. Vai até? Na revista do Iguaçu. Ah, compreendi. É um terreno bastante grande, então. Bastante grande. E por enquanto, a prefeitura não disse se existe um projeto. Vocês souberam essa questão do PAC por quem? Segundo o nosso prefeito passado, Fernando Elias, ele colocou o PAC aqui. Então, deu toda aquela programação para todo mundo. Todo mundo achou que vinha pegar uma casinha. Foi feito cadastro, tudo aquilo? Tudo, tudo, tudo. Só que não houve isso aqui. Então, agora nós queremos saber se realmente vai ser um... Se ainda há um projeto para o PAC se instalar aqui. Caso contrário, vocês querem pelo menos que a prefeitura libere o terreno. Não precisa dar para vocês, não vai apropriar nada. Não, não. Para vocês usarem, enquanto esse terreno não seja feito alguma coisa na prática, né? Na prática. Nós queremos que eles tomem uma decisão disso aqui para não acontecer o que está acontecendo. assassinato, como bichos jogados aqui, né? Está um abandono total, né? E sofrendo a comunidade, José Nito, que paga suas prestações em dia, paga IPTU, ela está sofrendo também por esse fato que hoje nós temos um monte de rato, um monte de bicho indo, que eles saem daqui, vão direto em direção à comunidade. A gente sabe que é uma comunidade de baixa renda, de risco social, e a Associação de Moradores quer procurar fazer alguma coisa para que dê ocupação, tanto para jovens, quanto para adolescentes e adultos, né? Sim. Para que tenha uma ocupação, tenha alguma atividade que possa desenvolver, inclusive a limpeza do terreno em uma área de lazer aqui pode até trazer mais segurança para os moradores. Segundo a Secretaria da Assistência Social, foi liberada uma verba para fazer um campo, né? nessas imediações entre José Nito e Morar Bem, para nossas crianças, e aproveitar e pedir para o prefeito que instalasse esse projeto aqui para nós, né? Já que o Morar Bem também não tem tanto terreno, e aqui com tanto terreno nós não temos um campo, né? alguma coisa desse tipo para as crianças. A ideia principal de vocês é realmente construir um campo de futebol. É. Nós temos vários aqui, nós temos futebol aqui, nós temos bastante times aqui que são tudo certo, tudo com a documentação. Inclusive, você é um dos dirigentes esportivos aqui, né? É, eu sou. Então, o que a gente queria? A gente queria implantar esse projeto aqui, né? Já que dentro do José Nito hoje não tem nada, né? A não ser uma pracinha na entrada do José Nito e o restante acabou, né? A comunidade não tem opção nenhuma de lazer no momento, né, Silvio? Não, não. Tá bom, vamos buscar essa reivindicação então para vocês. Obrigado pela atenção.